Cheque mate. Você é realmente imbatível, minha querida. Uma questão de prática. Aparício! Que invasão é esta? Ponto aqui, seu caricão medonho. Chegou a hora de nós resolvermos nossas desavenças de uma vez por todas. Agora! Já! Aparício, deve ser alguma confusão. Confusão, coisa nenhuma. E a senhora não se meta. Aparício, que modos, hein? Modos muito mais delicados do que vocês estão usando comigo. Por que você quer se vingar de mim se ele vir me agradecer? O que você era há 34 anos, Astide? Um trambiqueiro sem ira nem beira. Um ladrão, é verdade. Um assassino com várias mortes nas costas, é verdade. Mas você era um trambiqueiro pé de chinelo. Agora você é um bandido rico, cheio de dinheiro. Controla várias empresas, como você mesmo falou. Você devia me agradecer e não querer se vingar de mim. Se você tivesse casado com Teodora, você tinha passado 34 anos sofrendo. Humilhações. E hoje você seria o quê? O dono de uma tesselagem. Uma tesselagem importante, tá certo. Uma tesselagem rica é importante. Mas uma só. O que significa uma tesselagem diante dos bens que você armazenou durante a sua vida toda de falcatruas e crimes? Que o senhor ponha-se daqui para fora. Só depois de eu dizer tudo o que eu queria. Eu até admito que você seja cego. E não perceba a vantagem que você levou perdendo o casamento com Teodora. Eu já disse para o senhor sair. Por quê? Eu não entendo. Por que você quer prejudicar outras pessoas quando o alvo sou eu? Você quer prejudicar a Fedora, uma pessoa que não está preparada para nada nessa vida? E principalmente você está prejudicando a vida das famílias e de todas as pessoas que trabalham na tesselagem Abdala? Isso não faz o menor sentido, Achim. A minha paciência já se esgotou. Tirem esse homem daqui. Não, antes de eu dizer tudo o que eu queria. Para mim você já disse o suficiente e eu não tenho mais nada para ouvir. Eu não sei por que você está me enlouquecendo. Mas você vai se arrepender amargamente do mal que está fazendo a minha filha Fedora. Eu vou provar que Ashid Kalux e Boris Aydan são a mesma pessoa. E aí você vai estar perdido. Tirem esse homem daqui. Não precisa. Agora eu mesmo quero ir e vou sozinho. Oh Boris, puxa, nunca pensei que a Paris tivesse coragem para tanto. Ele jamais vai conseguir provar que um dia eu fui achir de calucas. Jamais! Erezinha, peraí, eu não estou entendendo. Você ficou maluca? Que papo louco é esse, ó? Maluco me ficou você, Beto. Por que você me fez isso com a minha irmã, Beto? Ela me destruiu a vida da gente. Ela me é uma peste. Você me vai ter um filho com ela, Beto. Mas que filho, Tancinha? Mas que história maluca é essa de filho? Ah, você não sabe. Não, não sei. Claro que você me sabe. Claro, não se faz em tonto. Você acha o que, Beto? Você me acha que eu me sou tapada no ponto de me acreditar em cegonha? De achar que a Mel me está grávida porque vocês me escreveram uma cartinha para os papais do céu? Você me acha que eu me acredito nisso, Beto? Tancinha, pelo amor de Deus, Tancinha. Não pode falar bobagem, vai. Ah, eu não sei que filho é esse. Não sei que história de raio de filho é esse. Beto, você me está querendo dizer para mim que você não me sabia disso? Claro que eu não sabia, Tancinha. Não sabia e acho também que não é verdade, tá? Para mim isso tudo é uma invenção da Isabel. Ela está querendo inventar isso tudo. Ela só pode ser isso. Invenção? Mas por que ela me ia inventar tudo isso? O Zabon já me estava namorando com você. Ela não está namorando comigo, Tancinha. Ela saiu alguns dias comigo, a gente acabou dando uns beijos, ficamos juntos, mas foi só isso.